Música Tranquilo e calmo, a Série B rolou tranquila, de boa, nós estamos aqui para falar de UFC, mas temos que dar um pitaco também lá no campeonato da Série B, avisar que o Atlético Clube Goianiense surpreendeu o ABC lá em Natal, e trouxe três pontos na capanga, gol de Ricardo Jesus, e o Palmeiras detonou mais uma vez o Oeste por 4 a 0, numa partida sensacional do chileno Valdívia, amanhã eu conto mais detalhes para você, e com certeza vamos mostrar aqui os gols da partida, eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui para falar de MMA, ou o nosso UFC, Dana White já deu declarações que Anderson Silva vencendo a luta de hoje contra Chris Weidman, ele com certeza vai promover uma super luta, ou contra Jorge Sampierre, ou contra John Jones, que é a luta que todo mundo quer ver, tenho certeza disso, o mundo o aguarda ansioso, para que Anderson Silva, de fato tenha um duelo à altura do seu talento, eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui falando de MMA para você.